E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui pessoal para um game totalmente diferente do segmento do canal, que é esse game Five Night... Eight... Freddies. Eu acho que é assim que se pronuncia, se tiver errado eu me desculpe, meu inglês é muito mal. Só quero dizer uma coisa para vocês que eu estava tentando gravar aqui, e eu nunca joguei esse jogo e eu subestimei um pouquinho ele, cara. Confesso para você que eu subestimei um pouquinho esse game, mano. Eu joguei ele duas vezes, as duas vezes que eu joguei, mano, eu tomei um susto, cara, que arrepiou a alma, mano. Então, galera, eu to até com medo de jogar essa bagaça aqui, porque, mano, o negócio é tenso, cara. É tenso. Pelo que eu entendi, a gente tem que sobreviver uma noite, e a única coisa que a gente tem é a lanterna. Eu não sei se essa lanterna inibe o bicho, o bagulho. Cara, o negócio é sinistro, velho. Eu vou colocar aqui que continue, porque eu já entrei. Galera, eu não estou conseguindo deixar a tela cheia, nem sei como é que vai ficar isso aqui na gravação. Vou tentar arrumar direitinho. Bom, pelo que eu entendi aqui, eu joguei um pouquinho. A luz, a lanterna, é o shift, é o control, é a lanterna. Deixa eu ver aqui. O shift é... Pera lá, pera lá. O shift fecha as portas, né? Então, eu preciso sobreviver aqui. Mano. Velho. O que mais que eu... Ó, tem um... Nossa, velho. E... Aqui, o mouse eu controlo os lugares, cara. Deixa eu ver. Eu não estou entendendo muito o inglês aqui. Eu não entendo o inglês. Então, fica meio complicado jogar esse jogo. Mas, eu estou passando cagaço nesse jogo, velho. Vocês vão ter noção. Deixa aí, galera. Nos comentários, dicas. Eu não olhei no YouTube vídeos, tutoriais. Para jogar isso aqui. A única coisa que eu vi... Era... Mais ou menos o que eu tenho que fazer. História, sei lá. Que eu estou com a menininha. Eu tenho que sobreviver no bagulho e tal. Sobreviver uma noite. Eu não sei quantas horas que eu tenho que passar aqui. Eu tomei um susto nos 5 horas da manhã. Eu tomei um susto antes. É... Eu posso vir aqui na porta, né? Posso vir aqui também. Posso vir aqui. Também tem aqui atrás, né? Mano... Olha só, velho. Cursinho filha da puta. E eu preciso sobreviver uma noite para passar aqui. Pô, já... Ai, meu Deus do céu. Caraca. Mano... Mano... Cara, eu vou morrer nesse jogo, velho. Se eu não entender o que eu tenho que fazer aqui, eu vou morrer, cara. Porque... Velho... É susto. É cada susto sinistro, mano. Sinistro, sinistro. Se eu tomar mais uns dois aqui, eu vou parar, velho. Vou parar. Vou ver o que eu tenho que fazer. Porque senão, mano... Senão eu vou morrer do coração, cara. Puta merda. Eu já dei três gritos aqui. Minha mãe vai ficar doida comigo, cara. Olha isso, o moleque tá com um problema na cabeça. Acende a luz. Acende a luz. Só sei que o... Só sei que... Mano, só sei que o susto é sinistro, cara. É sinistro. Vai na alma, mano. O bagulho vai na alma. Galera. Eu acho que eu entendi, hein. Eu acho que eu entendi. Não, não entendi, não. Não entendi. Eu não entendi o que eu tenho que fazer aqui. Deixa eu ver como é que fecha a porta mesmo. Ah, mano. O que eu faço, cara? Não, bichinho, não. Deixa eu ir em paz. O amor de Deus. Deixa eu ir em paz. Deixa eu ir em paz. Ah, mano. Se eu tomar mais três sustos, eu vou vazar desse jogo, véi. Eu vou vazar. Eu já... Mano, o bagulho tá me deixando mal aqui, véi. Caraca, eu não achava que era tão sinistro assim, véi. Muito cagaço, véi. Muito cagaço. Porra. Eu não sei se eu tenho que ir lá e fechar... E... Fechar a porta. Ou coisa para... Só sei que eu tô... Cara, isso aqui jogar de madrugada, eu vou acordar todo mundo, mano. Acordar todo mundo. Bom... Eu não sei se... Se ele me pega ali por trás. Dois horas da manhã, dois horas da manhã. Vou ficar mais longe da TV aqui, véi. Ficar um pouco mais longe aqui do monitor. Eu não sei se ela... Se ela... Parece... Mano. Mano, mano, mano. Cara, eu vou ficar assim, galera. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Dois horas da manhã, dois horas da manhã. Ah, é. Será que tem como eu saber? Eu tô suando frio aqui, véi. Chega uma hora que a lanterna começa a acabar a bateria. Três horas, três horas. Ah! Droga, mano. Droga, droga. Droga, mano. Cara, eu não sei se... 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 O que eu faço? O que eu faço? Mano, até agora nada. Até agora nada. Ah, mano. A lanterna tá acabando a bateria, véi. Eu não sei se eu tenho que ir lá e fechar a porta. Mano, só sei que... Ah lá, quatro da manhã. Quatro da manhã. Boa, mano. Cadê os pais dessa menina? Onde tá esse sujeito que deixou ela? Mano, eu já cheguei cinco... Ah, mano. Não. Não, não. Eu vou levar a... Não, não. Não. Tá acabando a bateria. O que eu tenho que fazer? Fechar a porta. Tem que fechar a porta, cara. Mano, se ficar escuro aqui, esse bicho vai me pegar, cara. Droga, véi. O bagulho tá ficando tenso. Mano, se eu tomar mais um susto aqui, já era, galera. Eu vou voltar aqui, nessa parte aqui, aprendendo o que eu tenho que fazer. Se eu tivesse jogado um, dois e três aí, eu saberia o que eu teria que fazer. Eu não sei porra nenhuma desse jogo, mas... Curti. 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 Mano, eu não lembro mais os botão que eu tenho que fazer. Eu não lembro. Ah, mano. Vai acabar a bateria. Vai acabar a bateria, caralho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah! Vai! Vai! Eita bicho, galera. Não dá, mano. Pegar o jogo assim e jogar, não dá, não dá, galera. Me desculpa, mas... Não dá, não dá, mano. Eu tô... Véio. Eu vou... Eu vou... Procurar saber o que eu preciso fazer nesse jogo, porque... Mano, esse jogo vai me matar desse jeito, velho. Sinceramente, eu tô... Tomei um sustaço aqui, mano. Um sustaço terrível, velho, aqui. Então, galera, se vocês querem que eu jogue mais... É... Five Night and Freddy's... 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 For... Five... Cara, deixa o seu gostei, o seu comentário. Compartilha aí. É... Dependendo do feedback, eu volto, porque, mano... Sinceramente, eu quase passei mal aqui, galera. Dei uns gritos, não sei como é que ficou a gravação. Se você quer que eu traga uma série desse jogo, passando a primeira noite... A primeira vez que eu jogo, passando a primeira noite, a segunda noite... Então, o feedback tem que ser muito positivo. Pra mim, voltar a jogar isso aqui... Mano, o feedback tem que ser bom, cara. Se não for, eu não vou jogar, porque, realmente... Eu tô tomando susto e não é tipo assim... Ah, você tomou susto... Ah, não vou tomar mais. Tomei... As cinco vezes que eu coisei, eu tomei susto. Então... Se gostou, já sabe. Clicando em gostei. Adicione nos favoritos. Se inscreve no canal. Pra mais vídeos. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E falou! E falou!